Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu like para ajudar o canal na minha área de futebol a crescer. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Aproveitamento do Internacional está em primeiro lugar no Brasileiro. Entre os times da Série A, Grêmio vem na sexta colocação. As análises dos times gaúchos do Redação Esporte TV da Rede Globo ou Globo Esporte analisaram o desempenho dos gaúchos no início do ano pelos estaduais e jogos que tem feito até o presente momento. Vamos às análises dos comentaristas. Do aproveitamento dos clubes da Série A nos campeonatos estaduais, só para registrar mais uma vez como os gaúchos estão dominando, os clubes grandes do Rio Grande do Sul estão dominando o campeonato gaúcho. O Inter está em primeiro nessa nossa lista e o Grêmio está em sexto. O Juventude está ali em 15º, Juventude que entrou em campo para fazer um clássico regional e que, como o Diogo Olivier explicou, tem poupado seus titulares. Não é isso, Diogo, em alguns jogos do Gauchão? Bom dia. Isso, bom dia, bom dia Marcelo, bom dia Pedro, bom dia Thales, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Em algumas partidas, sim, o Juventude vende alguns empates. Ele estava numa sequência boa, com vitórias, perdeu para o Grêmio, mas num jogo que foi melhor, inclusive, teve mais finalizações, fez um ótimo jogo. Mais pós-de-bola, inclusive, vende uma sequência de empates, inclusive o Caju, ontem à noite, mas o Juventude poupando os jogadores também está super bem. Agora o Inter, especificamente, é um time que ganha com titulares, que ganha com reservas, que ganha no campo ruim, que ganha no campo bom. É um time que raramente sofre a diferença do Inter em relação à Grêmio e Juventude. Agora está muito consolidado, assim, na tabela do campeonato, que você tem o Inter bem melhor, pela amostragem que a gente tem, um Grêmio se construindo, com reforços chegando, que devem estrear no Grêmio. Imagina, o Pavon, ele foi, ele estreou, fez gol e foi apresentado depois, para você ver como era a urgência do Grêmio de imediatamente colocar os jogadores ali para o Renato, né? Porque o Grêmio estava um pouco assustado, vendo o Inter sempre jogando mais, crescendo, e o Grêmio se atrapalhando, sofrendo para ganhar partidas, né? Enfim, o Juventude tem menos condições, obviamente, em termos de folha salarial, de jogadores, mas achou algumas peças interessantes, por causa do Lucas Barbosa, Gilberto, que fez gol ontem, né? São as três forças muito sólidas, assim, do Campeonato Gaúcho. Se a tabela terminar como está agora, né? Se o Inter, é difícil a gente fazer essa análise porque tem um Grenal. Mas hoje, se a gente for projetar confronto de semifinal, sem zebra, né? O Grêmio pegaria o Juventude, né? E o Inter pegaria o quarto colocado. Se os quatro, obviamente, confirmarem o favoritismo. Quer dizer, essa questão da melhor campanha, nesse momento, assim, para Inter e Grêmio, se trata de jogar o Juventude para enfrentar um ou outro, né? E aí as coisas são, obviamente, mais complicadas, não apenas pela força do Juventude, mas porque o Roger é um treinador que conhece muito bem como é que funciona a aldeia. A tabela, ela está muito, assim, muito real com o que está acontecendo em campo. O Juventude deu uma desgarrada um pouco, já está sete pontos do Inter, está cinco pontos do Grêmio. E a luta pelo rebaixamento já tem o Santa Cruz, que está rebaixado. E aí os outros times ali, inclusive o Caxias, né? Que é onde estava ganhando na estreia do Argel Fux e acabou empatando. A luta contra o rebaixamento. É isso que esperar que esse tipo de Grêmio aí venha fluir bons resultados, porque o Grêmio pegou bons jogadores, como Diego Costa, Pavão, Duqueiroz e mais o Soteudo. Está armando um time bom aí para a sequência do Estadual e Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Vamos ver como que vai proceder o time do Grêmio aí nos próximos jogos. E o Inter, que já está com um time ótimo. O Grenal vai valer isso também, né? O Grenal vai valer a possibilidade de escapar do Juventude numa semifinal. Lógico, né, gente? Tem que passar pelos outros adversários primeiro, não é questão de desrespeito, não é nada disso. Mas todo mundo planeja olhando lá para o que pode acontecer lá na frente. Assim, com relação à dupla Grenal, para mim é muito claro que são duas equipes que estão estágios diferentes de desenvolvimento do elenco. O Internacional, até o pessoal do GE, lá do Rio Grande do Sul, ontem pediu para que eu fizesse uma avaliação de quem foi melhor no mercado. O Inter ou o Grêmio. E aí quando você vai pegar para ver as contratações, você vê que o Grêmio tinha muito mais, embora seja o atual vice-campeão brasileiro, mas o Grêmio tinha uma necessidade muito mais, uma urgência muito mais de contratações para o time titular do que exatamente o Internacional. As contratações do Internacional, você tem ali o Robert Yenant, que chega ali para a zaga, mas você vê muitos jogadores chegando para a composição de um elenco que já era um elenco muito qualificado. É que o Campeonato Brasileiro do Inter foi... o Inter foi a grande decepção do Campeonato Brasileiro, mas era o elenco vice-campeão da América que por uma bola não fez a final e possivelmente chegaria numa final contra o Boca até como favorito. Mas o Grêmio tinha... E a segunda janela do Inter, a janela do meio do ano do Inter, ano passado, já formou esse time. E o Grêmio não, o Grêmio tinha uma urgência muito grande de contratações primeiro, porque perdeu um jogador que era o sistema ofensivo do Grêmio por inteiro, que era o Soares. E aí você vai ver as contratações, um trio com todo mundo à disposição ali, um trio de ataque com Pavon, Soteldo e Diego Costa, é um trio de ataque que você olha e te dá, dá ao torcedor do Grêmio uma esperança de que pode sair coisa boa dali. Mas acho que, por exemplo, defensivamente o Grêmio ainda tem muitos problemas e não chegou nenhum jogador para defesa, por exemplo, e a gente está falando do Grêmio que foi o vice-campeão brasileiro, mas que teve a quarta pior defesa do campeonato, atrás só de Santos, América e Curitiba, os três equipes de rebaixadas. Bem analisado aí pelo comentarista, o Grêmio teve uma defesa péssima em 2023, o ataque está bem organizado, agora falta o sistema defensivo do Grêmio dar uma melhorada. Então, até por conta disso, a minha avaliação foi que o Inter foi um pouco melhor no mercado, mas é justamente porque conseguiu suprir as carências que o elenco tinha. Mas fica muito claro que as carências do elenco do Grêmio eram carências maiores, tanto é que você vê um time titular do Grêmio muito mais modificado do que o do Internacional, por exemplo. Mas, acima de tudo, acho que no Rio Grande do Sul, falando de Grêmio e Inter, mas também a gente pode falar do Juventude, mas o Juventude está em outro momento, mas Grêmio e Inter vão entrar provavelmente ao fim desses quatro meses de pré-temporada, temporadas estadual no futebol brasileiro, muito estáveis, né? Trabalhos estáveis de treinadores, o Campeonato Gaúcho parece que ainda, é sempre difícil prever isso, mas ainda que, enfim, só um vai vencer, não tem como vencer mais de um, ainda que tenha Grenal pela frente, os trabalhos dos treinadores não me parecem que em algum momento vão chegar a ser questionados, e eles vão entrar no brasileiro com técnicos que já estão há algum tempo, e são elencos fortes. Ainda que eu concorde contigo que o Inter está com um elenco mais encorpado, e por isso mesmo um trabalho mais sólido nesse início do ano. Mas Grêmio e Inter, acho que há algum tempo não vão entrar no Campeonato Brasileiro depois dos estaduais e também nas competições que vão disputar no segundo semestre internacionais, no segundo semestre, no segundo trimestre, na verdade. Um pouco mais fortes, um pouco mais do que nos últimos anos. É, e nessa linha de análise do Tales, o Diogo, na Zero Hora tem outros números do Inter que mostram uma consolidação de trabalho, sempre com essa ressalva de que é o Campeonato Estadual, o nível da disputa é diferente, etc, etc, mas nessa comparação entre os times da Série A, o Inter não só tem o melhor aproveitamento, mas, por exemplo, tem o melhor índice de posse de bola, Então, há alguns indícios que a gente vê de que o sistema está sendo absorvido, né? É, é o que mais finaliza também. Aqueles conceitos ali que o Eduardo Cudê tenta imprimir no seu time, né? Ele fala sempre no mínimo 500 passes, isso invariavelmente acontece, se não a marca de 500, muito mais passes que o adversário. É difícil finalizar no gol do Inter, né? Isso tem sido uma marca também. Quer dizer, você tem ali o time do Inter, construído pelo Cudê, ele já está desde julho do ano passado, nessa segunda passagem, são seis meses aí, se a gente tirar o mês de férias, já tem um DNA, já tem uma cara. É por isso que, por exemplo, tem menos mistérios para o Granalco, a gente já sabe o time do Inter. Mistério mesmo é só se o Rocher vai ou não vai jogar, se a Costela vai deixar, enfim, ele está fora do time há bastante tempo, ele é um cara muito líder já do grupo do Inter. Se imagina que o Maurício vai voltar no lugar do Alar, porque ele é muito importante para o equilíbrio tático da ideia do Eduardo Cudê e do sistema tático do Eduardo Cudê. E aí o Grêmio tem mais mistérios, né? Tem Pavon, Duqueiroz, que fizeram uma partida apenas, Diego Costa fica no banco, não fica no banco, enfim. Será que o Grêmio vai jogar com centroavante de ofício ou vai jogar com dois jogadores de velocidade para se fechar? Enfim, o Grêmio tem mais dúvidas por isso. Porque o Inter a gente já sabe como é. Ele vai jogar dessa maneira o ano todo. O Grêmio ainda não tem uma identidade. Ele quer ficar com a bola, mas tem ficado menos com a bola, por exemplo, do que jogos com o Juventude, quase empata em pós-tebola com o jogo contra o São Luís, por exemplo. Então o Grêmio não está conseguindo, ele está ainda buscando o seu caminho. A gente está falando dessa questão de janelas, a gente granaliza tudo aqui na província de São Pedro. E essa é uma grande discussão, porque número de jogadores, Inter e Grêmio, contrataram assim, muito parecido na janela. Qual é a melhor janela? E você tem narrativas. Essa, por exemplo, o Inter contratou, entre aspas, reservas. O Grêmio contratou titulares, Soteldo. Então a janela do Grêmio é melhor, enfim. Mas eu prefiro, assim, discutir, aí eu acho que o Inter está melhor mesmo. Porque a gente não torce por janela. A janela não conta ponto na tabela. O torcedor não faz rima lá no cântico com janela. O que conta é a construção de time. Se você pegar a construção de time de um ano para cá, você vai ver que o Inter agregou a qualidade e o Grêmio perdeu. Porque o Grêmio não perdeu só o Soares, ele perdeu o Bitelo antes do ano passado. Eram os dois jogadores mais hegemônicos do Grêmio. E o Tales pega super bem. Essa segunda janela do ano passado, ela foi terrível para o Grêmio. Ele queria entregar um parceiro para o Soares e não encontrou. E Turbi foi um fracasso, nem está aí mais, aqui em Porto Alegre. O Lua também foi um fracasso rotundo. O JP Galvão é vaiado a todo jogo. O Bessosi não vai mais ficar no Grêmio. Quer dizer, todos os reforços que o Grêmio focou não funcionaram, deram errado. E o Inter é o contrário. Rocher, Arangues, enfim, Valência, a gente só sabe. Então o Inter vem agregando qualidade. Então esta janela para o Grêmio é um pouco compensatória. Ela tem que primeiro resolver os problemas do ano passado para depois agregar esse ano. E ainda tem a lesão do Sotel. O Inter está na frente nessa construção de time. Mas a gente sabe que isso aí em clássico Grenal, às vezes, não adianta de nada, né? Porque é muito mental um clássico Grenal. Mas desta vez, desta vez, eu acho que a gente pode dizer que o Inter é favorito. Eu sei que essa expressão não quer dizer quase nada. Ela é muito, assim, subjetiva. Eu nem gosto muito de usar, só uso quando eu acho que realmente tem um time que está jogando bem melhor que o outro. É o caso agora, né? Não define jogo, mas o Inter é favorito para o Grenal por tudo isso. Eu acho que não tem favorito no Grenal, porque o Gremio também está com um bom time. E sempre nos clássicos aí fica meia-meia. Mas ultimamente o Gremio tem levado a melhor nos clássicos. E os últimos campeonatos gaúchos, os seis últimos, tem dado o Gremio. Vamos ver o que vai dar. Vai ser um bom clássico aí domingo. Esse papo de Grenalizar tudo, ainda na ressaca do Carnaval. Curiosidade do Carnaval do Rio de Janeiro aqui, o Carnaval da Intendente Magalhães, que é a terceira, quarta e quinta divisão do Carnaval. Teve até um pessoal aqui do... Eu estive lá. Estamos hoje, inclusive, na torcida pela Renascida. A apuração é hoje. A apuração é hoje. E eu estava vendo de casa a transmissão e o repórter que entrava da transmissão, entrava sempre, para quem não conhece aqui no Rio, o Carnaval da Intendente Magalhães é no subúrbio, né? É, subúrbio carioca ali. O repórter sempre entrava, no fundo tinha uma churrascaria. O nome da churrascaria? Churrascaria Grenal. É assim, é o tamanho do clássico. Fiquei com vontade de conhecer. Um dia vou lá. É, bom. Ou os donos são um torcedor do Grêmio e um torcedor do Inter, ou, né? É. Aproveitou. Quem vai pegar aqui, quem vai pegar aqui, quem vai pegar aqui. Quem vai pegar aqui, quem vai pegar aqui, é gaúcho. É gaúcho no Rio de Janeiro. Diogo Olivier, obrigado, então, pela participação. É isso aí, vamos torcer aí para que dê um bom clássico domingo, dia 24, e que vença o melhor, sem violência, sem briga, e vamos ver, né? Não tem favorito, o Grêmio e o Inter estão com bons times e vai ter bom futebol. Aguardamos. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Deixe seu joinha, seu gostei, comentário para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo.